Ainda na cidade, o MG Record repercute um atropelamento que deixou muitas pessoas tristes, pelo menos quem conhecia o Gilson de Souza Garcia. É o caso do atropelamento que terminou com a morte dele ontem à noite. Gilson tinha 43 anos, trabalhava como lavador de carros e também fazia outros serviços gerais. Gilson morava no bairro Santo Antônio. Roberto Tomás, uma pessoa muito conhecida aqui em Governador Valadares. Boa noite para você. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record, esse dia 9 de julho. Sim, Saulo, uma pessoa bastante conhecida porque ele era lavador de carro na área central de Governador Valadares, atuando ali na rua Barão do Rio Branco. Então, muitas pessoas, muitos empresários e quem trabalha ali na região sempre deixava, porque era uma pessoa de confiança, deixava chave e ia até o veículo aberto para ele poder fazer a limpeza. Então, muita gente conhecia o Gilson e o irmão dele, que eram trabalhadores ali da área central de Governador Valadares. Mas vamos à dinâmica do acidente, porque o motorista contou a um inspetor da Polícia Rodoviária Federal que ele parou na alça lateral da BR-116, na altura do Vila Rica, na Rua da Paz, e desceu e foi para trás do ônibus para poder fechar as janelas. Ele chegou até a conversar com o Gilson, que chegou do lado e perguntou o que estava acontecendo. E ele falou, explicou que estava fechando as janelas. E daí, não viu mais ele e seguiu, fechando todas as janelas, foi para a frente do ônibus e começou a arrancar o veículo para a Rua da Paz. Aí que foram pessoas gritando e ele parou, né, para poder saber o que era. E então desceu e viu o Gilson caído sob uma das rodas do veículo com um crânio esmagado. Aí então foi chamada a perícia da Polícia Civil para poder acompanhar o caso e tentar entender a dinâmica do acidente e colher provas ali mesmo no local, na Rua da Paz. Então o depoimento foi colhido desse motorista e a perícia vai dar um relato do que pode ter acontecido se essa pessoa caiu, né, e o motorista não percebeu, ou se ele tentou atravessar, ou ficou à frente do veículo, né, alguma situação que pode ter causado essa tragédia, infelizmente, para todos os familiares, nossos sinceros sentimentos, né, dessa situação. Eu que cheguei a conviver bastante com ele, porque eu trabalhava na TV Rio Doce e sempre estacionava o meu veículo naquela região. Então era sempre uma manhã, uma manhã e outra, encontrar. E nossos sentimentos, então, para os familiares do Gilson de Souza Garcia, de 43 anos, vítima, mais uma vítima, né, de um acidente tão trágico aqui na nossa cidade, envolvendo um coletivo. Saulo. Verdade. Uma pessoa bastante conhecida, eu também o conhecia, e muita gente ficou triste ontem à noite, depois que essa notícia repercutiu em muitos grupos de aplicativos em Governador Valadares. Inclusive, o Gilson, ele tem um irmão que é gêmeo. Sentimentos a toda a família. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente chama você novamente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.